Mano, vai jogar com 40 mil por cento de Packet Lofts. É, não tem como, mano. Não tem como. Mas funcionar, vai. É, você vai entrar, só não vai ser prazeroso. Mano, quer pular nessa aqui já ou quer pular mais pro fim? Hum? Ahn... Tem promenade já. É, vai, o Funk Score. O Funk é bom, escolher a lupa. Não tem nenhuma lupa boa, hein? Tem, hein, Funk? E essa aqui, hein? Ah, vamos ali na... Boney Art, tem três opções. A gente perdeu uma, a gente pega a outra. Pulei. Vamos na mais longe, na mais longe ali, ó. Aquela ali, ó. Tá com a amarelinha agora. Na da Scrappy Art. É que todo mundo escolheu pra amar também. Ah, tinha que ter acertado a janela. Mas... Calma, calma. Só você no chão. Vai, vai, vai. Tem um cara lá pra cima. Eu saio já. Levanta, levanta. Eu tô aqui do copo ali. Porra, você vai conseguir. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem dois hinos. Dois hinos, Funk. Dois hinos, Funk. Nossa. Fudeu. Dois hinos. A gente não tem nem arma. Ele por fora, vem. Corre, 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 corre. Vem pra cá. Vem pra cá. Tem dois, tem dois. Você tá armado. Eu tô de pistola. Tá ali, ó. Na porta. Corre, 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 corre. Foi pro fora do muro. Foi pro fora do muro. Para de atirar em mim. Eu virei pro lado errado. Tá aqui, daí daí eu finalizei. Vai lá, vai lá. Pega a lupa lá, pega a lupa lá. Falta um ainda. Ele correu, eu acho. Suprimentos localizados. O V para retirar. Vou pegando a próxima. Tô vendo, tá aqui. Cora, cora, cora. Em cima, em cima, em cima. Hum, é outro squad. Corre, corre, corre. É outro squad. Todo armado. Contrato atualizado. Novo de retiro e registrado. Pelou o cara aqui embaixo. Vocês mataram eles? Ó, tem um dando a volta aqui, fã, fã. Cuidado, eu pinguei, hein. Mais um. Vem atrás, vem atrás. Vem atrás. Aquele tá quase finalizado já. Falta um. Os dois aqui comigo. O outro atrás do caminhão. Tá com shield ainda, cuidado. Peguei, peguei, peguei. Só que eu tomei tiro do morro. Tomei tiro do morro do L. Combo, combo. Consegui pingar. Do ele, do ele. Fica lá. Mas não, não sei. Não sei onde tá. Só tomei daquela direção. Não vi. Pega essa aí, pega essa aí que vai finalizar já. Não, falta uma. Meu amigo. Tô indo lá buscar. Tenta não separar muito só. Tô indo com o Lips. Vou comprar umas placas. Olha pelo lado que tá passando, passando. Vem ficar ali passando. Tá passando fome. Caixa de suprimento encontrada. Bom trabalho. Junta aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu pego essa aí, Philips. Pegar. Deixei o dinheiro aqui na loja. Achei uma grana aqui. Aí ó. Achei uma grana aqui. Faltou 600. Ainda não me dá a falta de 600. Não. Vou pegar outra caixa. Dois, 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 dois. Inimigo. 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 Um correu pra direita aqui dentro. Tá onde? Tem que pegar o bagulho. Tá na vida já. Deitei um. Tá sem shield. Esse é o Drizzy. Eu tirei no Drizzy. Ali embaixo. Ali embaixo. Aqui embaixo. Aqui ó. Onde eu marquei. Algo avistado. Sem shield. Correu pra direita. Ai, correu pra água ali. Pegaram? Boa. Vamos nessa aqui na frente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pegar. Aguenta em dinheiro as fuck, hein, mano? Caralho, eu não matei ninguém, mas vocês estão nervosos aí no game. Puta que pariu. Ai, caramba. Tão preso. Eu fiz umas jogadas lindas ali. Deitei vários. Só que só tem 2 kills. 2 kills. Não, pro jeito não foi tão lindo assim não, né? Não. Tem caixa de palaqueta. Não compre não. Caixa de munição aqui. Nossa, tem muita placa agora ainda. Eu quero ir por aqui. Puta, eu não tenho munição. Vocês tem munição de assalto e SMG aí? É indo pra lá, mano. Eu vou arrasar. Caixa de munição, caixa de munição aqui, ó. Onde? Boa, boa, boa. Alguém pega essa taxa de dispersão se não tiver. Peguei, peguei, peguei. Mano. Onde está, Frank? Topo do prédio ali, topo do prédio. Topo do prédio, topo do prédio. Topo do prédio. Topo do prédio, topo do prédio. Derrubar avisa que eu estou com um missile, hein? Tem dois, tem dois. Tem dois, vem cada quina. Derrubei, derrubei. Vou largar, deixa que eu largo, deixa que eu largo. Parguei. Ai. Matei. Boa, boa. Vamos subir com esse disparo não mano. Ai eu vou me matar. Alguém. Na real, se a gente subir juntinho a gente pega eles mano. Tô mandando mais óleo. Ai... Estou de stun mano. Se ele aparecer, tirar cara e me avisa que eu estou de stun. Ah, eu estuno. Será que eu fiquei em último? Eu mandei o ataque de precisão de novo. Vai morrer todo mundo numa C4 só, hein? Eu acho que é o C4, Cezar. Eu acho que é o C4. Em cima. Vou pegar as granadas. Em cima. Eu vou dar a volta, mano. Tá, ele tava sem placa, tá? Tem, tem, system. Tem, tem, system. Em cima do negócio. Em cima do bagulho. Deitado esse. Tomei do outro. Foi, foi, que bom. Caralho, é muita gente, tio. Tem cara chegando aqui, chegando aqui. Peraí, peraí. Tomou stun. Deitado um. Tá derrubado só, hein? Tem aqui comigo. Se você quiser que possa, não tem. Abriu. Tem mais. Não caiu, foi dano, não. Ai, 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 ai. Derrubei mais um. Finalizei. Tá aqui o outro. Derrubei. Equipe. Foi? Foi, foi, foi. Mais uma equipe eliminada. Foi. Nossa, o morro deu um rager ali. Ah, que que é isso? Nossa, o maluco ia derrubar sua live, velho. Esse foi o que eu matei. Nossa. Ih. Uhum. Que? Ui, tá, tô apertando a parede. Dá pra levantar você já, Lips. O cara falou 17 palavras proibidas, né? Meu Deus. Vou levantar vocês logo. Dá pra levantar, Lips? Dá pra levantar, porque já dá junto. Lips, lá em cima do prédio tá safe, hein? Vou pegar um glosszinhozinhozinhozinho. Nossa, moleque, a segunda, a segunda C4 ali foi linda, hein, Chad? Morri, morri. Eu tô levantando. Vai lá, vai lá. Tô subindo o prédio. Foi aqui. Não cai na caixa, não cai aqui. Pega teu bagulho, a gente vai na caixa. Sim, sim. Ó, vai levantar. Faz isso, game, caralho. Caralho, peguei a missão aqui. Um milhão de reanimações. Pô, sabe como que eu peguei os caras, Potfin? Chega aí. Não sei se ele já conhece esse spot aqui, velho. A janelinha? Você pegou a red glitch da janelinha? Conhece, conhece. Vou subir no corrimão aqui, ó. É rato, isso foi rato pra caralho. É aqui. Como é que é no corrimão? É aqui, não é? Não, por dentro, por dentro, por dentro. Não, é que a gente chegou, mano. Ah, nossa. Eu nunca consegui fazer isso. Como é que você faz pra subir aí? Uma caixa? É até que vem aqui de baixo. Vamos, vai. Ah, é de baixo? É. Aí você pega o caralho. Eita. Caralho, esse é God mesmo, esse é God mesmo. Estou indo, mano. Mandou bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, beleza. Aqui, ó. Retratos. Noooon. Não, 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 não. Está tendo desviado. Eles dois estão aqui, mano. Ah, tem um outro cara, velho. Nossa, um de longe. Lips, Lips, Lips. Está aqui? Não, lá. Vocês sabem que eu sou possível. Eles não subiram, Lips, eu acho. Ou não, eles vão ficar lá de baixo. Está subindo, está subindo. Não entrou, entrou no prédio. Mano, alguém consegue pular e me pegar? Ele entrou no prédio. Eu vou tentar, eu vou tentar. Para onde é que eu vou, já? Está dentro do prédio. Pode pegar pra ele não. Tem que deitar. Oh, alguém... Tem como alguém pular pra mim aqui? Eu estou indo já pro funk, velho. Estou direto no funk. Eu estou de cima. Se eles subirem no prédio, eu pego eles. Lips, corre. Boa, boa, boa. Aqui, os dois. Pulou. Ah, chegou. Tem um plano de paraquedas em cima de vocês aí, hein? Cuidado. Já foi, já foi um. Já foi, já. Caralho, uma casa, velho. Deitou dois caras, mano. Mano, tem um na porta... Embaixo, embaixo, embaixo. O sniper na porta do prédio, embaixo. Então, no pé desse sniper tem dois caras caídos, velho. Tem dois caras caídos no pé de sniper. Saiu o rastejão lá pra dentro os dois. Olha o ator que eu estou vendo. Eu roubei mais um. Ele está na porta revivendo os caras, Lips. Na porta do prédio. Se você entrar, a polícia vai pegar eles na portinha aí. Eles podem estar subindo também, não pode? Aí, aí mesmo. Não, essas filhas da puta eu tinha deitado. Roubei mais um. Tem mais dois em pé, hein? Tem mais um cara caído. Não, ele levantou os dois já. Os dois estavam caídos aí, não sei o que. No corredor, embaixo. Lá no meio do corredor. Ele está me rushando. Ah, mano. Não. Ele despertinou duas vezes, velho. Arrombado do caralho, mano. Ah, está aqui comigo. Está fora, está fora. Arrombado do caralho, vai funcionar a filha da puta da tua mãe, mano. Que que pariu, mano? Preciso de duas stuns para me rushar, mano. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? Ele é um cara. Ah, você achou que você tinha matado? Não, não. Um dos caras que deitou, deu como eliminado. Eu jurei que tinha acabado. Nossa, velho. Na hora que eu atirei nesse cara. Ah, velho. Presta atenção, você vai estar lá daqui a pouco. Se prepara, você não vai lançar. Uma treta eterna mesmo, cara. Pensa aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Dá um jeito neles ou capto de objetivo. Nossa senhora. Quase, hein. Quase que eu acabei de perder. Na cima do prévio. Tomado eletrônico. Tem sniper na sua frente, se você quiser pegar depois. Falou, otários. Mano, queria muito na coroita. Coroinha, hein. Coroinha na sua esquerda, hein. Mano, tem helicóptero aí, mano. Mas, mano, sabe o que dá para fazer aqui? Uma apelaçãozinha? Talvez dê. Eu vou arriscar a coroinha. Foda-se. O que você vai fazer? Tem um spotzinho imbecil. Não, tem um spotzinho imbecil aqui que dá para ficar. Mas pode dar muita merda. Esse que é o problema. Eu vou tentar. Foda-se. Assim, a chance da merda é altíssima, tá ligado? Por causa do mercado. Esse não é dos bons. Esse prédio é bom, mas esse aqui não é dos melhores. Dá para ficar, tipo, aqui, assim. Cuidado que você pode tomar do prédio lá, hein. Aí é onde você está se tomando o prédio. Então, só ficar deitadinho aqui, não. É, eu tenho que ficar aqui, assim. Mas essa é a única escada? Uhum. Bom, os caras vão de C4, tá ligado, né? Sim. Se os caras tirarem de C4, você vai tomar dano, tá ligado, né? Só as bocas. Meu Deus. Que apelição. Se os caras tirarem de C4, você morre, tá ligado, né? Ah, dois minutos aqui. Dois minutos com o cuná. Ah, foda-se. Eu não vou nem encostar. Não, mentira. Eu tenho que encostar para não tomar FK. Então, o meu medo é do aeroporto, assim. Como é que você sabe desse spot? Então, mano. Na real, eu já várias vezes que eu vou jogar solo, tipo, eu fico um tempo aqui, tá ligado? Dá para pegar muito cara aqui. Não, não deitado. Não deitado no canto. Tipo, em cima desse prédinho. Em cima desse prédinho. Eu fico bastante. Mas hoje eu fiz com os moleques. Só que eu fiz lá no meio do mato. Tipo, não tem nada mais alto, tá ligado? Caralho, que nojo, velho. Ah, fico, fico. Porra. Solo, tipo, eu caio o mercado, mato os caras, venho, subo aqui. Aí daqui eu consigo matar, tipo, os malucos que estão vindo do mercado. Os malucos que estão na hamburgueria e tal. É o jeito, mano. Fazer o quê? Deixa eu levantar vocês, tá valendo. Vai dar bom, vai dar bom. Só ninguém lançar um air strike aí. Pô, será que o Trove System funciona para o ataque de dispersão? Acho que não. Acho que vai tudo. Aí também. Então, acho que funciona, mas é... Só para o primeiro, né? Não, ele tanca tudo. Meu Deus. Alguém pegou o rast... Nem fudendo. Nem fudendo. Rastreado, velho. Estou caçado e procurado. Pelo menos, se tu sobreviver os dois, tu volta com... O fora é os caras chegarem jogando C4 aí, mano. É, então. Stun, Stun também é foda. Se eles jogarem Stun, eu consigo tankar eles mesmo assim, tá ligado? Tu consegue ouvir os caras chegando, pelo menos. É. Porque está tudo campo aberto. Então, Trove Systemzinho. Aí ia ser God, mano. Aí ia estar maquinado para a vitória. É 30 segundos, hein? Essa caixinha vai ter quantos ainda, mano? Pela, tem que ter comissão para a Chief e acho que você. Enquanto você não pegar, dá para o Lips e para o... Lips, Drizzy e aí você pega. Não, não, tem que pegar antes de mim, porque eu não peguei, não. Eu também não peguei, não. É, então o Fak tem que ser o primeiro a pegar. Não, eu peguei já, mano. Então, mas é... Ela só some depois que quem não pegou, pegar, tá ligado? Então você tem que pegar antes da gente, só. Ah, é, desculpa. O Fak tem que ser o primeiro a pegar. Tá. É, bebês. Deu certo. Vocês estão de volta. Na segunda, né? Hoje deu certo. Agora tem os caras que estão me caçando. Eu acho... Não, mas eu já estou safe, então pode acampar agora, né? Tipo, se eu morrer, foda-se, vocês estão vivos. Pode ir, pode ir. Eu tenho visão daqui da frente. Ele está em cima do prédio, ele está em cima do prédio. Está mirando em mim, mirando em mim, mirando em mim, filho da puta. Tem uma árvore mesmo, falando de que. Fak, se você pegar uma slime, você deita ali. Ele está parado lá. Tentou lixo do caralho. Tirou a cara. Pior que eu tenho dinheiro para comprar a placa, mano. Só não tenho... Eu estou do lado da lojinha aqui. Nossa, falando em dinheiro, eu vou jogar uma... Ah, não tem lojinha aqui. Que merda. Só me falta... Estou ganhando ele. Tem um vendedor aqui, se precisar indicar. Tomou shield. Nossa, só faz... O que houve? Era para a gente coordenar o tiro, que eu estava com a sniper também. Está ali, está ali, está ali. Ele está parado, onde eu estou ali. Nossa senhora, você é doido. Me riu aqui embaixo, o que é que eu fiz caquinha? Mano, não dá para lá para vocês malucos não, velho. André, você tem que nos descer aqui. Estou indo, estou indo. Por favor, meu amor. Fiz caquinha. Ainda não morreu, tá? Ainda. Obrigado, tá. Se dependesse de mim, nunca morreria. Está lá de novo, ó. Pinguei. Ai, tomei. Ele estava em mim. Não vale a pena não, guys. É outro cara, são dois, cara. Eu estava na janelinha. É, eu estava na janelinha. Alguém consegue vir aqui? Eu estou safe. Está bem, está bem. Tem que tomar cuidado só. Dá cover, ganha te analisar. Eu cheijo daquele cara. São dois lá, tá? Derrubei um, derrubei um. Só tem mais um. Mano, então agora é hora de recuar. Você derrubou, é hora de recuar. Bom, fica aí. Eu e o Dranger vamos para ele também. Bola, mano. Espera aí. Venha para cá, venha para cá. Nossa, eu estava aberto para ele ali, mano. Só recua, mano. Só recua. Eles também estão fora. Eles também vão ter que ir para aí. Não, eles estão dentro da safe, não? Mano, o próximo contrato é o quinto contrato, velho. Eles estão dentro da safe. Ah, eles estão dentro, é verdade. Oh, vamos naquela lojinha ali, ó. Vamos, vamos para você comprar a placa. Poxa, eu também preciso, velho. Também. Olha a cara ali na frente. Não, não troca. Se der, não troca. Se der, não troca. Se der, não troca. Segura, segura. Eles estão correndo também. Eles estão abertos para ele, na direita. Ah, meu Deus. Os caras do prévio tem visão para cá, mano. Olha, já abriram. Tem um indo por debaixo da ponte. Eles viram para aqui tirando. Tem inimigo marcado. Tem quatro, tem quatro. Estamos sanduichados, gente. Estamos sanduichados. Continua. Recupra o mercado, recupra o mercado. Vem, 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 pelo negativo. Vem pelo negativo do mercado aqui. Sobe no mercado, sei lá. Eu não subiria não, por causa desses caras da Sniper. Eles entraram todos na concessionária, mano. Tem carro aqui na nossa frente, na loja. Na loja que eu queria, inclusive. Tem cara, você diz? É, carro. Tem carro. Um carro na loja. Acabou de parar lá. Pegando uma muniçãozinha. Caralho, mano. Essas munições não dão nada. Caixa. Nossa. Tris, você acha que dá para ir para a loja? Dá para ir na loja lá? Então, os caras estavam por dentro. Ah, eles estão de carro. Eles estão de carro. Eles estão indo, beleza. Eles pararam. Eles pararam. Eles pararam. Largaram o carro. Estão aqui, ó. Estou no prédio. Não vou trocar. Não vou trocar. Pega, pega, pega. A gente está sem shield. O de trás sem shield também. Dois sem shield. Só que eles estavam em quatro, mano. Tem mais passando. Olha o carro ali, ó. É no carro. Quebrei o shield dos dois do carro também. Não tem shield. Estudei, estudei esse. Tem um, tem um. Mano, todos eles estão sem shield. Ah, abriu delegacia, abriu delegacia. Eles estão cheios de stun também, filha da puta. Já rilaram. Eu estou sem bala, velho. Cuidado que você está dando gás para o Chief. O gás está bem. Eu estou ligado, estou ligado. Mano. Mais um sem shield dando a garagemzinha. Tem dois dando a garagem, mano. Peguei um por fora. Ele vai dar a calma para os amigos. Eu estou nem o cara aqui de dentro da garagem. Tem ele, tem ele dentro da garagem. Na segunda garagem. Ah, aqui é o da garagem, da garagem, da garagem. Hum, finalizou. Posta. Pala merda. Tem um carro do teu lado ali. Ótimo trabalho. Tem mais um, guys. Tinha na delegacia, hein, guys. Fica ligeiro. Tris, você falou muito rápido, você me levanta. Pode. Puta, que partida, mano. Mano, eu comprei outro. Nossa, eu nem precisava. Eu vou subir nessa delegacia, mano. Minha arma. Alguém pegou o Magrau? Não. Não. Ó, reviveu os caras ali, mano. Eu vou ali pegar a ghost, hein. Ó, ó. O cara dropando aqui. Aonde? Tô pingando. Aqui, sim. Atenção. Eu tenho ele pegar a ghost. Alguém me compreendeu? Lips, dá dinheiro de... Ah, não tem Lips. Puta, fodeu. Eu não tenho placa. Eu só tenho duas, mano. Eu esqueci de comprar a placa. Foi burrice minha também. Eu tô com um. Ó, os caras aqui, ó. Os caras aqui, ó. Tô pingando. Deu B1. Mandar um evigo pra gente. Estão revivendo. Vão aparecer ali. Ó, estão correndo por lá. Inimigo. Eles estão abrindo pra direita. Estão indo ali, mano. Estão indo ali. Eles vão aparecer tudo na direita do galpão. Na direita do último galpão ali. Estão correndo. Estão colocaram de prédio ali já. Já estão passando. Dentro da garagem. Dentro da garagem. Não foi. Estão dentro da garagem. Correu. Foi por... Olha, apareceu aqui, ó. Deitei um. Que isso? Que arma é essa? Ah, é a Han-7 montadinha. Caralho, que laser, mano. Gente, cuidado. Vocês estão abertos pra direita, hein. Mano, quem fez esse pingue-tira pra eu conseguir pingar ele? Vou pingar o escopo. Ele tá atrás da pedra ali. Olha lá, pinguei. Pinguei. Mentira. Tá de olho nele? Tá de olho nele? O shield tá na merda. Dei mais no shield. Cara de shield não quebra. Foi. Foi. Tem cara na loja de eletrônico. Loja de eletrônico. Pingue amarelo. Mano, agora a gente tá fudido, velho. Até agora a parte daqui é tudo aberto pra nós. Ah, fudeu. Dá pra usar o negativo dali, ó. Daquele pingue amarelo meu ali, ó. Os caras da loja de eletrônico estavam mirados aqui, hein, Drizzy. Não tô vendo mais. Dá pra gente ir pra casa do polar... Tá ali, ó. Aqui onde eu tô tá safe, mano. Tem o cover do muro. Tô vendo os caras do prédio. Já tirei um pouquinho do shield dele. Mano, eles vão no Superstorm. Ah, Superstorm. Tem em cima da Superstorm, ali, ó. Mano, tô abrindo pro lado de eletrônico. Vai lá, Drizzy. Já passando? Já passando, já saí da eletrônica. Nossa, caiu com um de vida aqui. Não, mano. Eu dei turnão nele, ficou com um de vida. Ele tá deitado no cantinho. É de outro squad. Que ódio. Equipe eliminada aqui. Nossa, fechou neles. Esse jogo é muito... Mano, é muito injusto mesmo. Os filha da puta do topo do prédio... Mano, um na cover, dois correm. Um na cover, dois correm e entram na Superstorm, velho. Se bem que eles tão mirando em mim aqui, já. Tô vendo ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali. Deitei, deitei um deles. Vai, 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 vai. Fica embaixo, mano. Fica embaixo. Ah, apareceu no J2. Ah, não vi, não vi, não vi. O balde mais um, deu balde mais um. Sobe, mano. Sobe nessa porra. Subiu? Eu ia embaixo. Eu ia embaixo. Eu ia embaixo. Mas aí vocês vão ter que ganhar no gás, mano. Quem tiver mais vida, ganha. Não, mas vai mover. Vai mover o bagulho. Vai morrer o bagulho. Acabaram de levantar o cara que foi aqui, que deitou. E agora, mano? Esperar o gás mover. Vai estando no gás, mano. Torcer pro gás sair do bagulho. Só que eles podem descer janelão aí, hein. Não, o janelão tá... Mano, esse gás aí ele vai se mover, né? Tá se movendo, já é. Ele vai se mover, ele vai parar, vai se mover. Que isso? Tem cara aqui embaixo. Tem cara aqui embaixo na loja. Loja? Caralho, ainda tem cara vivo, mano. Tem, são três squads. Doce é quatro aqui na janela, onde que eu tô. Tem dois aí, tem dois aí. Exatamente. Nossa, vai mover pra frente, pra direita. Mano. Os caras de cima vão só brincar, velho. Mano, esse terceiro cara acho que é o que me matou, velho. Não, cara de cima, velho. Dá pra subir ali, Poitif? Dá, 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 dá. Tem que ser muito rápido, mas dá. Será, mano? Aproveita agora, vai, 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 vai. Olha, ele matou um dos caras lá. Tá ali, não me viu, não me viu. A tua esquerda tem, tua esquerda tem. Tá tossindo. Vai de você, Poitif, tossindo. Nossa, que cara alagado, mano. Na janelinha aqui. Na janelinha aqui. Ah, me pula. Ah, tá aqui, Funk, esse tá deitado, relaxa, vai pro outro só. Vai pro outro, relaxa aí. Aqui, ó, tá aqui, ó, pinguei. É só isso, Funk. É só isso que tá pingado, Funk. Ah, não. Ele deu uma volta, ele deu uma volta. Ele subiu, deu uma volta, deu uma volta. De novo stunando, mano. Filho da puta, de novo stunando, cara. Caralho, maldita estama. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Ah, não. Ah, puxa aí, puxa aí.